O prazo para declarar o imposto de renda em 2024 vai de 15 de março até 31 de maio. E para você não se perder nas informações que estão circulando por aí, eu vou te contar aqui nesse vídeo quais são as mudanças na declaração do imposto de renda neste ano. A principal delas é na faixa de isenção, que até abril foi de R$ 1.903 e a partir de maio ela foi para R$ 2.112. As alíquotas permanecem iguais para as outras faixas salariais, com tributação que varia entre 7,5% e 27,5% de acordo com a renda. Teve mais uma mudança em relação aos investimentos feitos fora do país. Agora existe uma tributação única de 15% em todos os rendimentos do exterior e também nos fundos exclusivos. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, a gente fez um vídeo completo aqui no canal e eu vou deixar o link aqui na descrição. As regras sobre restituição devem se manter iguais as do ano passado, tanto na prioridade para os contribuintes que apresentam imposto de renda por meio da declaração pré-preenchida, quanto o uso do PIC-CPF para receber. Se você quiser saber mais sobre imposto de renda, continue nos acompanhando por aqui, que em breve teremos novos vídeos sobre o tema. Até mais!